Eu jogava em 3-4-3 na China, jogávamos em 3-4-3, 3-5 vezes às vezes, 4-3-3, andamos sempre ali com o 3-4-3 e o 4-3-3. Apelidei a estrutura, estas estruturas transformas, ou seja, o que eu quero dizer com isto. Meus amigos, eu cheguei com tudo, saudações rubro-negras. Olha, desde agora vão escutar um vídeo top do Vitor Pereira falando sobre a parte tática, hein? Qual o esquema tático que ele gosta, que ele pode colocar no Flamengo? O Vitor Pereira é um cara que já jogou no 3-4-3, como ele já falou, no 3-5-2, no 4-3-3, no 4-4-2, no 4-1-4-1. Rapaz, vocês vão escutar o que o Vitor Pereira vai falar sobre a questão do esquema tático e ele vai falar sobre estrutura transformas. É, estrutura transformas. O que é isso? O negócio é essa estrutura transforma? Como assim? O que isso pode causar ao adversário? O que isso pode trazer de benefício para a sua equipe? Cara, é muito top, tá? Muito top esse vídeo, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu coloquei tudo na sequência. Então, pode ser que vocês acabem. Algumas pessoas podem ter dificuldade de entender em que parte. Eu não fiz vários recortes, porque senão ia ficar um vídeo ali toda hora recortando, eu entrando, recortando. Eu vou colocar de uma vez só. Vocês vão assistir todos, tá? Então, fica ligado, porque assim, nessa primeira parte, ele vai falar sobre justamente isso, tá? Sobre a estrutura. Ele vai falar sobre 343, 352, 433. Ele vai falar justamente que ele vê essas estruturas como uma estrutura transforma. E ele vai explicar na sequência, tá? Ele vai explicar justamente do mudar várias vezes durante o jogo, tá? Por isso que ele vê como a estrutura transforma. Que se você não mudar várias vezes, aí a gente já está falando de variações do esquema, tá? Ele está falando das variações. Uma equipe que começa a defender, por exemplo, no 4-4-2 e terá que mudar. Daqui a pouco está defendendo o colinho de 5. Por que está defendendo o colinho de 5? Porque aí ele vai explicar o porquê está defendendo o colinho de 5. Uma equipe que marca no 5-4-1 e muda na hora de atacar. Marca de uma forma, ataca do outro. Então ele está falando de variação do esquema nessa primeira parte. Depois o Vitor Pereira, ele vai explicar, né? De colocar novos problemas para o adversário, tá? Que o adversário precisará também modificar a sua estrutura. Senão, irmão, terá muito problema. Imagina uma equipe colocar 5 homens na linha de 5 de uma equipe que marca com 4. Então a equipe marca no 4-4-2. E uma equipe que ataca no 3-4-3. E aí muda, né? Acaba acontecendo uma variação ali e acaba transformando ali no 3-2-5. Então ele vai explicar novamente sobre essa questão da estrutura transformes. Mudar várias vezes durante a partida, tá? Ele fala que isso pode ser um trunfo. E essas variações... Ele está falando de variações do esquema tático, que está muito bacana. Ele vê isso como um trunfo para o futebol, tá? Ele vem falando que o futebol mudou muito e também o aspecto tático hoje é o trunfo, tá? É o trunfo para as equipes que vão conseguir mudar, montar e desmontar várias vezes durante o jogo. Então assim, esse vídeo está top. Eu quero lhe pedir que você deixe seu like, que é muito importante. Pega esse link e compartilha, galera. Não deixa de compartilhar. Se inscreva no canal, no botão vermelho aqui de baixo. Se inscreva, é muito importante para a inscrição. Lembrar todo, 7h30, tem live aqui no canal. E aí iremos falar ainda mais das notícias do Flamengo, abordar tudo o que está acontecendo no dia a dia. Na parte da tarde eu vou lançar um outro vídeo, hein? Fica ligado que na parte da tarde tem um outro vídeo do Vitor Pereira também, trazendo mais conhecimento aí para você, meu amigo, para você, minha amiga, que quer conhecer o Vitor Pereira de verdade, quer saber como o Vitor Pereira ataca, como defende, como é a personalidade. E lembrando, tem outros vídeos aí no canal, tá? Já montado, não perca tempo. Assiste os outros vídeos aí que estão bombando, 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 hein? Pega o link, joga no Instagram, joga no Face, joga no WhatsApp, traga um amigo, traga uma amiga para participar do nosso canal. Tamo junto? Assiste eu, Vitor Pereira. E lembrando que na parte da tarde tem um outro vídeo aí. Vamos lá que está muito bacana esse vídeo, muito top. Abraço para vocês, saudações, boneca, hein? Escuta o homem aí que ele vai falar dessa estrutura de transformas. Vamos lá. Vem 3-4-3 na China, jogávamos em 3-4-3, 3-5-2 às vezes, 4-3-3. Andamos sempre ali com o 3-4-3 e o 4-3-3. Eu achei que... Nós estamos numa... Eu aqui há dias dei uma... É a semana passada, entrei no webinar, em que apelidei a estrutura, estas estruturas transformas. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Aquilo que se está a perceber neste momento, há uma certa tendência para, se o futebol comece a evoluir, se as linhas estão muito mais coordenadas, os espaços são muito mais reduzidos, há que reinventar-se do ponto de vista ofensivo. Porque isto é sempre assim. Quando nós começamos a ter determinado antídoto, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos à procura. Quando nós começamos a ter determinados comportamentos de organização defensiva, que não estão a criar problemas e não estamos a conseguir desmontar aquilo, vamos à procura de nuances novas, vamos à procura de coisas novas. E o que nos dão as estruturas, com largura total, dão-nos a possibilidade. Aquilo que eu estou a sentir é que, cada vez mais, as estruturas vão ser um trunfo estratégico. Ou seja, o jogo das estruturas, o jogar com a estrutura, o atacar, ou ter uma estrutura base 4-3-3 e depois transformá-la em termos ofensivos e transformá-la em termos defensivos, em função dos espaços que queremos controlar ou dos espaços que queremos atacar, isso para mim é o futuro. Há uma tendência para pegar na estrutura, como montá-la e desmontá-la, montá-la e desmontá-la em função dos espaços que queremos explorar e dos espaços que queremos controlar. Mesmo durante o jogo, não é? Durante o jogo, durante o próprio jogo. Isso é muito interessante. E não tenho dúvidas que estas estruturas com largura total, porque não é fácil controlar. Eu já disse isso, e é assim, imagina que eu jogo num 4-4-2, 4-4-2 linha, 4-4-2 na classe, e vou jogar contra uma equipa que joga em 3-4-3. Quer dizer, eu se jogar em 3-4-3 em termos ofensivos e jogar com os meus alas a darem largura total e meter três jogadores sobre a linha defensiva, a entrar por dentro, a jogar por dentro, a atrair a linha defensiva adversária por dentro, que é dizer que eu vou colocar cinco homens em cima de uma linha de 4. Se tu não desmontás a tua estrutura de 4-4-2 para controlar a largura, ou seja, se ela se transforma, se tu não conseguiste transformá-la no sentido de controlá-la-se os espaços, lá está, lá está. Transformar estrategicamente uma estrutura que até é aquela, é aquela, o ponto de partida é aquele, mas depois em termos de dinâmica nós vamos ter que desmontá-la, desmontá-la em termos defensivos e voltar a montar de outra forma em termos ofensivos em função dos espaços que queremos explorar, em função do adversário. Quer dizer que as estruturas, cada vez mais para mim, se vão tornar ferramentas estratégicas para lidar com o jogo.